Salve Curveiros, turmeza, bem-vindos a mais um vídeo arrancado aqui no canal Curvão Estamos na pista de Sorocaba Tá rolando arrancada de carro antigo preparado Mano, olha que animal Mustang 65 contra o palão aspirado Quem será que vai ganhar essa daqui, hein? Cara, quero muito ver essa puxada Já se inscreve no canal Curvão e deixa aquele like pra você acompanhar os vídeos que nós estamos fazendo aqui É, deu Mustang, não tem jeito Lembrando também que tá rolando o concurso do Chevette Tubarão Branco Esse carro maravilhoso que tá aparecendo aí pra vocês Ele pode ser de vocês, exatamente Pode ser de um de vocês, na verdade Então aproveita já pra participar Clicando no link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo Cara, esse carro tá sensacional e vai ter bastante melhorias ainda no carro O que vai ter agora? Mercedes AMG contra BMW 335 Tração nas quatro, contra tração traseira, hein? Quem será que vai levar, hein? Não tem jeito A BMW é muito mais forte Ela chega no final da reta a 150 km por hora Fazendo um tempo de 8.2 Olha o cachorro na pista Então tá aí, ó Dodge do Torreto Contra Dodge Cinza Prata Ó, o Dodge do Torreto tá montado Mas tá de slick E aqui tá flexando o lugar dos vidros Já é um carro com mais maldade ainda Mano, você viu essa empinada, mano? O Dodge do Torreto foi mais rápido Fez 8.3 Aí, ó Balão, quatro cilindros, turbo Ganhão Ganhão Deu ruim Opa, aí sim E volta pro jogo Quatro cilindros, turbo Então um dele andando contra a Caravan Será que agora a Caravan vai vir? Vamos ver, hein? Não vai? Tá lá, ó Ele vai andar sozinho Mano, pensa num pipoco monstro, velho Monstro Nossa 7.4 Carro mais rápido que andou hoje aqui nessa pista hoje 7.4 É muito rápido, velho Pega esse Dodge acelerando Parece que vai empinar, ó O bagulho é monstro 7.9, mano Um Dodge fazendo os 200 metros em 7.9 Nossa, que animal Caraca, olha ali o chão, mano Tem uma coisa quase raspando no chão ali Olha É, deu o palão aspirado Não tem jeito, não Aí sim, hein? Aí sim, hein? Mano, os caras são raiz, mano Vai voltar pra pista, pai O que que foi que quebrou? Planetária só? Aí sim, mano Maravilha O que que é isso? É 44? Braseixo Braseixo, nesse carro Mano, aqui é um Dodgeão biturbo, velho Biturbo Tem duas turbinas O cara tá andando de brasechão, mano Sensacional A galera vai à loucura Será que tem algum pneu aí? Nem mais nada Nem mais nada de pneu E soltou o pé lá no meio Cara, como eu gosto de Mustang, hein? Eu só acho que ele tinha que ter um escape mais direto Igual no Maverick, entendeu? Esse Mustang é brabo, hein? 8.6 Temporal Olha lá, esse racha tá bem aguardado, hein? 3.35 contra Camaro V8 Cara, esse Camaro aí tá com maldade, viu? Porque tá andando rápido 3.35 não tem o que falar, né? Turbão, 500 cavalos Esse Camaro tá muito silencioso, cara Muito Eu não sei o que que tem de maldade nele aí Mas É estranho, porque tipo assim Se eu tivesse um carro V8, mano A primeira coisa que eu faria É colocar um escape mais barulhento Tirar abafador Sei lá, botar um difusor que seja Mas Na verdade eu já sei o que colocaria Eu colocaria um abafador da RR Performance Link na descrição do vídeo Você vai conseguir 5% de desconto usando o cupom Curva 1 E cara, vale por mim É um abafador sensacional Mas olha isso, parece que tá desligado Aqui também tá silencioso É Deu Camaro Ele passou 8.5 a 140 km por hora O BMW passou a 148 Só que foi 8.7 de tempo de pista Olha lá o Nitro Vamos ver se ele vai sair do chão Nossa, saiu cantando pneu até de quarta, mano 7.9 Temporal demais Muito rápido Que animal, mano Deu o Mustang 65 Aí ó Preparação raiz que dá certo Vamos, Vingapão Vamos lá, Vintão O baguinho não tá engatando marcha, velho É mesmo? Joou alguma coisa no câmbio Joou alguma coisa no câmbio Acontece, né? Demora uma hora e meia pra trocar a marcha Aí estica 5 segundos Aí você vai pra outra Mais uma meia hora, 40 minutos E a embreagem tá bala? Eu tô achando que quebrou foi o platô Puta merda As cintas do platô Tá vibrando Tá vibrando tudo Vamos ver, né? Vai lá, dá o seu melhor e se diverte Aí ó, Opala Turbo Contra Dodge Nitro Cara, o rompo desse Dodge é absurdo 7,9 E é um carro constante, hein? Já faz várias puxadas Já que ele tá dando Que tá dando 7,9 Cara, que animal esses dois carros andando Corvette 1970 Stingray Sensacional Contra Dodge Charger Placa preta Com Nitro, pai E aí, quem será que vai ganhar essa aqui, hein? Cara, o Corvette faz 8,8 Um racha diferenciado aqui hoje, hein? Opala contra Maserati V8 E aí, quem será que vai levar essa, hein? Caraca, deu Maserati 9,3 Caraca, mano Não dá pra acreditar nisso, velho Cês viram o que aconteceu aqui? O alemão saiu Ele errou uma marcha Acho que foi a terceira dele E aí, ele caçou a marcha Colocou a marcha E passou na frente Do dojão, mano Caraca Os dois eram uma rabiada lá na frente, hein? Meu Deus do céu, cara Então é isso, Curveiros Espero que vocês tenham curtido bastante esse vídeo Se inscreve no canal Deixa aquele like E entra no link na descrição do vídeo Pra você participar do concurso do Chevesh do Barão Branco Ele pode ser seu Aproveita que tá indo bem rápido esse concurso E cara, o cara vai com certeza E ficar muito feliz de ganhar esse carro Sensacional Tamo junto, Curveiros Eu quero So, tell me what you want Tell me how you want it Tell me all the reasons that you're running away I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay No, no, no